Eu vou falar hoje sobre alterações cognitivas em pacientes adultos, como nós devemos investigar essas queixas na atenção primária. Eu sou Rafael Doyle, eu sou neurologista do Hospital das Clínicas, eu sou responsável pelo Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do Comportamento e também sou assistente do Ambulatório de Distúrbios do Movimento. Hoje o objetivo da aula é fazer uma apresentação bem prática e bem sistematizada de como deve ser feita essa investigação na atenção primária. Então eu dividi a aula em três partes. Eu vou começar com a identificação dos sintomas cognitivos, o que nós devemos pesquisar em relação à memória e à atenção, o que devemos pesquisar em relação a funções executivas, em relação à orientação temporal, espacial, à linguagem e ao comportamento e humor. As alterações do comportamento e do humor. Depois nós vamos passar para uma fase de como sistematizar, como organizar essa investigação na atenção primária. Então, basicamente, como fazer isso? Quais serão os testes neuropsicológicos que nós devemos utilizar para investigar cada um tipo? Falar resumidamente sobre como é feita a avaliação da funcionalidade, quando solicitar os exames complementares e quais exames devem ser solicitados. E aí, finalizando, nós vamos reconhecer os fatores de risco e as principais etiologias das alterações cognitivas dos adultos e dos idosos. Certo? Então, para começar a aula, para fazer de uma forma bem, para começar o bate-papo, para fazer de uma forma bem prática, eu vou iniciar com um caso clínico de uma paciente daqui do hospital. É uma senhora de 67 anos, viúva, tem 4 anos de escolaridade, ela é branca, natural e procedente de Guarapari, destra e veio a consulta acompanhada pela filha. A queixa dessa senhora basicamente era esquecimento. Ela falava que ela estava esquecendo fatos recentes há aproximadamente nove meses. Disse que tinha dificuldade para lembrar o nome de pessoas que conhecia bem e passou a ter problema para recordar as receitas de pratos que ela estava acostumada a cozinhar. E a filha, além dessas informações, ela também falou que a mãe tornou-se mais repetitiva nos últimos tempos. Contava o mesmo caso algumas vezes, não se lembrava de algumas coisas que tinha contado e pedia para que fosse contado novamente alguns detalhes para ela. Mas essa senhora mantinha-se socialmente ativa, tinha boa percepção do seu problema de memória, não tinha sintomas depressivos no momento da consulta, mas sentia-se triste ocasionalmente. Além disso, ela era independente para os autocuidados, deambulava sem auxílio, dirigia para lugares próximos e fazia compra sozinha. Não tinha qualquer dificuldade funcional. É hipertensa, com hipercolesterolemia há 10 anos, estava em uso de losartan, remédio para pressão, e simvastatina para deslipidemia. E o tratamento da depressão dela já tinha mais ou menos um ano, um ano e meio, em uso de paroxetina, 20mg dia. E esse tratamento foi o primeiro episódio da vida dela depressivo, que ela precisou de tratamento. E esse tratamento, ele se iniciou após o falecimento. Cefaleia ocasional. Tinha sono durante o dia, então se ela ficasse sem muitas atividades durante o dia, depois do almoço ela dormia, se parava na frente da televisão, ela cochilava um pouquinho, e a filha diz que ela roncava à noite, nas noites que elas dormiam na mesma casa. Negava etilismo, tabagismo, tinha uma dieta adequada, de padrão habitual, sem mudanças recentes, os hábitos fisiológicos, eles estavam preservados. Ela morava só em um apartamento de dois quartos, a única filha é casada e mora com o esposo, num outro bairro. De história familiar, não tinha nada relevante do ponto de vista neurológico, a mãe faleceu aos 86 anos por IAM, por doença cardiovascular. Ao exame, ela tinha 76 quilos, 1 metro e 63 centímetros, um IMC de 28, um sobrepeso. Além disso, a pressão dela estava de 170 por 90, e 76 batimentos por minuto de frequência cardíaca. um mini mental, que é o teste que eu vou explicar mais à frente, de 24 em 30. Ela fez 24 pontos em 30. Diante desse caso, que é um caso comum da gente encontrar no nosso dia a dia, quais seriam as hipóteses diagnósticas, e como nós devemos nos portar frente a esse caso? Qual conduta tomar? Esse é um fluxograma que ajuda a iniciar os primeiros passos de uma investigação de um paciente com esquecimento. A gente sabe hoje que as queixas, elas podem vir tanto do paciente, quanto do seu acompanhante. Isso é um detalhe que é bem interessante a gente reforçar, porque antigamente, há pouco tempo, a gente só valorizava os esquecimentos quando o familiar ou o acompanhante, ele falava que a pessoa, que o paciente estava tendo algumas dificuldades no dia a dia. Nós sabemos, no entanto, que principalmente nas fases iniciais da doença de Alzheimer, o próprio paciente, ele pode ter crítica dos seus esquecimentos e ele percebe, muitas das vezes, que ele tem tido dificuldades de memorizar, dificuldades de se expressar, ou dificuldades de fazer as atividades do dia a dia. Então, quando nós recebermos um paciente e, às vezes, nós não tivermos como saber detalhes do que está acontecendo com o acompanhante, mas o próprio paciente se queixar disso, certamente a gente precisa correr atrás dessa investigação com o acompanhante. Mas essa queixa, ela precisa sim ser valorizada. E aí, a partir do início dessa queixa, junto com a suspeita do médico, da equipe multiprofissional, a gente vai começar a planejar a investigação dessa pessoa. É importante lembrar que se o início desse esquecimento ou dessa alteração cognitiva, seja ela de memória ou de comportamento, se a pessoa ficou agitada. Se isso aconteceu em dias ou semanas, essa aula não é, o fluxograma não é o adequado, porque isso é uma investigação que precisa ser feita também de forma rápida, então o paciente precisa ser encaminhado ou para o pronto-socorro ou para um centro de referência, porque a investigação, ela também precisa ser feita de forma imediata. A gente, nesses casos, precisa afastar um quadro de delírio ou um quadro demencial, uma síndrome demencial rapidamente progressiva. Mas, no quadro geral, daquela senhora que chega com esquecimento, a filha ou algum familiar também fala que está esquecida e aí você precisa investigar, o primeiro passo é a gente tirar ou tentar fazer uma história adequada e uma história minuciosa do que de fato está acontecendo. Saber a natureza e o curso dos sintomas, se isso começou de forma mais rápida, não em dias ou semanas, mas em meses e tem progredido, se essas alterações elas têm vindo em degraus, cada hora tem um dia que acontece alguma piora mais importante, você nota uma piora importante, a pessoa passa de uma forma estável e aí depois há uma nova piora depois de algum tempo, se além disso há alteração de personalidade ou de comportamento, se existem sintomas neuropsiquiátricos associados, procurar saber quais são os fatores de risco e tentar fazer uma avaliação da funcionalidade para ver se já há um prejuízo funcional. Então, em relação aos sintomas, eu vou, passo a passo, começando pela memória e pela analisação, dar alguns exemplos que são importantes de serem pesquisados na atenção primária. O paciente às vezes se queixa que tem dificuldade de recordar-se de nomes, de algumas palavras ou de assuntos no âmbito de um encontro ou de uma conversa, o paciente demonstra essa dificuldade. Você pode perceber se há uma dificuldade para se lembrar de endereço ou de telefones de pessoas próximas ou de amigos, se a pessoa começa a esquecer datas de aniversários, se não sabe onde guardou um determinado objeto, se ele demonstra dificuldades para comprar um dentre vários artigos que tinha intenção de adquirir. Então, se ele vai a um supermercado com uma lista, mesmo que não seja uma lista anotada, uma lista que ele guardou algumas informações, mas aí volta para casa e não se lembra do que deveria comprar ou esqueceu algum item. Se ele tem dificuldade de saber o local ou quem é uma pessoa que ele conheceu há um tempo atrás e, de repente, encontra essa mesma pessoa inesperadamente na rua. Se tem dificuldades de contar um enredo de uma história, de um teatro ou de um filme. se há dificuldades em recordar detalhes de uma viagem, seja ela mais recente ou de algum tempo atrás. E é importante a gente ver essas informações, comparar com o acompanhante e o acompanhante nesse quesito, principalmente, ele serve para reforçar se há alguns esquecimentos mais graves que às vezes a pessoa já passa, acaba não se recordando. Se esquece panela no fogão, se esquece de tomar remédios, se acaba se perdendo em lugares habituais ou se tem dificuldades para aprender novos instrumentos, seja ele um celular, um smartphone, um rádio, alguma coisa, um instrumento novo. Em relação às funções executivas, nós devemos pesquisar se há comprometimento do raciocínio, da realização de tarefas complexas e do julgamento. Se há uma compreensão pobre de situações de risco, se há uma diminuição da capacidade para cuidar das finanças, então, às vezes, há dificuldade em fazer contas, em receber trocos, se há dificuldade em tomar decisões, em planejar atividades complexas ou sequenciais, então, eu vou à casa da minha filha, depois eu vou pegar um ônibus para ir em tal lugar e aí eu vou voltar, mas nesse deslocamento ou nessas tarefas do dia a dia, se há dificuldade em relação a isso. sobre a linguagem, nós devemos estar atentos ao uso de um vocabulário mais simplificado, se a pessoa antigamente usava palavras mais rebuscadas ou mais interessantes e aí passa a passar, passa a utilizar um vocabulário mais simples com palavras do dia a dia sem elaborar uma conversa mais adequada ou mais refinada. se há dificuldade para nomear e para se expressar na hora de pegar um objeto e falar me dá tal coisa e aí usa o significado ou usa palavras inespecíficas para se referir a objetos de uso cotidiano, se há erros ao falar e ao escrever e ao escrever com trocas de palavras ou de fonemas sobre as habilidades visuais espaciais. é importante pesquisar se há dificuldade para ler para dirigir e para reconhecer ou pegar objetos no espaço se há dificuldade em reconhecer rostos ou expressões às vezes o filho fala eu estou brigando e o paciente às vezes não está prestando atenção no que está acontecendo não dá devida atenção outras manifestações que podem acontecer dificuldade em perceber outros veículos na hora que está dirigindo esbarra como costuma ter batidas que antes não acontecia se esbarra em objetos a caminhar se tem dificuldade para pegar os talheres todas essas são alterações das habilidades visuais espaciais que devem ser pesquisadas em relação a manifestações neuropsiquiátricas investigar se há alterações do humor se esse humor está mais lábio se existem flutuações do humor se o paciente está mais agitado se por outro lado ele está apático com o desinteresse se ele não fizer tal atividade para ele ele não se incomoda ele não tem iniciativa de fazer as atividades que ele costumava fazer anteriormente se ele já está se ele passou a ficar mais isolado das atividades em grupos das atividades sociais se há uma perda da empatia ou se há uma desinibição então a pessoa que não se coloca no lugar dos outros que começa a ter comportamentos desinibidos sejam eles de cunhos sexuais ou sociais começa a falar gracinhas começa a falar gracejos com outras pessoas que anteriormente não fazia todas essas são manifestações clínicas que precisam ser investigadas e aí diante desse paciente que tem essas manifestações seja ela manifestações mais simples de que estão esquecendo coisas do dia a dia ou que tem alterações mais complexas nós vamos utilizar testes de rastreio cognitivo para poder ter uma avaliação objetiva das habilidades intelectuais e o teste de rastreio mais utilizado é o mini exame do estado mental eu aqui vou dedicar essa apresentação a ensinar ou a mostrar como é feito o mini exame do estado mental porque esse apesar de ser um teste de rastreio simples e rápido ele é um teste que consegue nos dar informações do momento que o paciente está passando e aí esse teste ele precisa ser reproduzido em outros serviços ou por outros profissionais da mesma forma adequada e para isso servir como uma comparação da evolução do paciente ao longo do tempo então esse mini exame ele é feito da seguinte forma existem dez perguntas sobre orientação orientação temporal espacial você vai dar um ponto para cada resposta correta então você vai perguntar qual é o dia da semana se é segunda terça quarta você vai deixar o paciente responder qual é o dia do mês em que mês nós estamos qual é o ano e qual é a hora aproximada se o paciente responde de forma incorreta e ele mesmo consegue se corrigir esse ponto ele é dado para o paciente então se ele falou que hoje é terça-feira mas aí depois de alguns minutos ele fala não, não, não é segunda-feira hoje e aí estamos de fato na segunda-feira você vai considerar esse ponto para o paciente em relação a orientação espacial você vai perguntar o lugar específico onde ele está qual é a instituição ou qual é o andar você pode às vezes utilizar essa informação o bairro ou uma rua próxima para ele se localizar naquela região qual é a cidade que ele está e qual é o estado que ele está então essa é a parte de orientação você vai pontuar um ponto para cada um desse item depois você vai passar para uma parte de memória imediata que o paciente vai repetir três palavras e aí você vai falar três palavras para ele e ele vai você vai explicar que assim que você terminar as três palavras ele vai repetir aquelas três palavras você pode deixar o paciente tentar repetir por cinco vezes você fala essas três palavras por até cinco vezes e em cada uma dessas vezes você deixa o paciente repetir essas palavras se ele você só vai dar ponto para cada palavra e se ele repetir na primeira vez então só vale a primeira tentativa as outras tentativas a forma você vai repetir as palavras para ele tentar evocar isso daí é para ele sedimentar a informação para você tentar evocar isso posteriormente então você só vai pontuar na primeira vez mas você pode repetir até cinco vezes até pode registrar essa informação isso é válida depois com uma informação a mais durante a execução do exame e aí você vai informar ele nesse momento que você vai falar essas três palavras e você pode dizer isso com calma eu vou te falar três palavras o senhor ou a senhora vai repetir essas três palavras assim que eu terminar e o senhor vai guardar essas três palavras porque depois eu vou perguntá-las novamente e o senhor pode me repetir essas palavras em qualquer ordem certo? e aí você fala as três palavras depois disso você vai para o cálculo o cálculo ele é o comando que deve ser solicitado é o seguinte você vai subtrair sete de cem sucessivamente por cinco vezes e aí você vai dar um ponto para cada cálculo correto nós sabemos que esse teste ele depende da escolaridade então eu vou até mostrar uma forma da gente avaliar isso em relação à escolaridade a pontuação que deve ser feita em relação à escolaridade e algumas pessoas têm dificuldade em executar esse cálculo da forma como deve ser solicitado então você pode até ajudar começando 100 menos 7 e aí fazendo esses cálculos sucessivamente pela dificuldade que nós temos na nossa população e você vai dar um ponto para cada resposta correta lembrando que se o paciente fala 100 menos 7 90 você deve corrigir esse paciente informar para ele corrigir de uma forma educada que é 93 porque os cálculos eles devem obedecer um grau de dificuldade específico então 90 menos 7 é diferente de 93 menos 7 então você precisa padronizar essa resposta para os pacientes que não conseguem fazer cálculos ou que não que a escolaridade é muito baixa você pode até utilizar outras formas de distração como soletrar ou como repetir uma sequência de números mas isso daí só serve como distração a pontuação ela só é dada para o paciente se ele fizer os cálculos corretos e na ordem correta certo depois desses cálculos você vai pedir o paciente para evocar então ele vai evocar as três palavras que você falou anteriormente não importa a ordem cada vez que ele evocar você vai pontuar isso da forma correta e nós passamos posteriormente para a sessão de linguagem onde ele vai identificar uma caneta e um relógio vai repetir uma frase que é feche os olhos vai fazer o comando de três estágios pegue esse papel dobre-o ao meio e coloque-o no chão vai ler ler a frase vai escrever uma frase na verdade uma sentença completa e depois você passa para a habilidade visual espacial que é copiar os pentágonos certo então o paciente nesse teste ele pode tirar no máximo 30 pontos apesar de ser um teste que parece ser um pouco demorado isso é executado na prática diária com 5 minutos então não é um teste que leva tempo e dá uma informação bem prática do que está acontecendo com esse paciente então é um teste que tem uma sensibilidade que é razoável e ajuda a gente a identificar déficits mais importantes do ponto de vista cognitivo em relação à escolaridade um grupo paulista de 2003 liderado pela doutora Sônia Brook ele estratificou esses pacientes e nós utilizamos como ponto de corte o percentil 25 que seria para analfabetos ele tem que se ele fizer abaixo de 18 pontos então 17 ou menos isso já é considerado um teste inadequado uma pontuação baixa para o esperado para a escolaridade nos pacientes nas pessoas que tem 1 a 3 anos de escolaridade se ele fizer abaixo de 23 pontos também é considerado um teste com pontuação baixa nas pessoas com 4 a 7 anos de escolaridade ele tem que tirar 25 ou mais e nos pacientes acima de 8 anos de escolaridade ele tem que tirar 26 pontos ou mais certo? esse é um teste muito interessante mas como foi falado ele depende muito da escolaridade então para pacientes que tem uma dificuldade maior que às vezes pode ser a população na atenção primária nós podemos utilizar a bateria breve de rastreio cognitiva que também foi feita em São Paulo pelo grupo do professor Nitrini e aí nós utilizamos 3 testes que são o teste de memória de figuras a fluência verbal e o teste do desenho do relógio mas eu quero mostrar com muita atenção o teste de memória de figuras porque ele é um teste muito interessante rápido e fácil de ser feito então você vai mostrar numa primeira etapa essa folha para o paciente com os desenhos e aí você mostra para o paciente e pede para o paciente nomear e identificar esses desenhos então ele vai falar aqui eu tenho um sapato uma casa um pente uma chave um avião um balde uma tartaruga um livro uma colher e uma árvore ótimo e aí você esconde você não avisou que ia perguntar o que tinha na figura depois na folha você esconde e deixa ele lembrar evocar quais foram as figuras que você mostrou e aí isso tem a folha de respostas aqui ao lado você vai marcar com uma memória incidental quais itens ele conseguiu identificar quais itens ele conseguiu evocar para algumas pessoas isso pode mudar no seguinte sentido às vezes em vez de falar tartaruga ele pode falar jabuti tem pessoas com alguma dificuldade de visão ou até mesmo de identificação mais importante que às vezes consideram o avião como peixe se ele repetir isso de forma correta todas as vezes você pode até riscar e colocar que ele identificou como peixe para isso ser comparado posteriormente mas o importante é que ele lembre de cada figura dessa então aí da primeira vez você não avisa e aí você vê quais ele conseguiu se lembrar depois você mostra novamente essa folha para o paciente e aí fala olha eu vou deixar aqui com o senhor por alguns segundos e você deixa em volta de 30 segundos eu quero que depois o senhor se lembre quando eu retirar a folha novamente e aí ele vai ter o esforço dele lá de tentar ver e identificar todas essas figuras e você esconde e aí depois você mostra mais uma vez que é a folha do aprendizado e deixa o paciente estudar mais uma vez aquela folha e esconde novamente então você já apontou o primeiro, segundo e terceiro item da folha de respostas e aí você passa para fazer outras atividades com o paciente aqui na bateria breve você acaba fazendo teste de fluência verbal e o teste de desenho do relógio e depois na memória de 5 minutos sem mostrar para ele a folha de resposta você depois de 5 minutos distraindo ou fazendo alguma outra atividade você pede para a pessoa evocar aquelas figuras que você mostrou e aí você vai pontuar a quarta seção aqui da folha de respostas para ver qual item o paciente se lembrou depois de 5 minutos por último você vai mostrar não mais essa primeira folha mas uma folha com mais figuras do que a primeira dobro de figuras e aí você vai pedir para o paciente reconhecer quais figuras estavam na primeira folha e vai anotar quais foram as figuras que ele conseguiu reconhecer você vai depois diminuir quais a quantidade entre as que ele identificou e as que não estavam na folha na primeira folha o mais importante desse teste de memória de figuras é a memória de 5 minutos e é isso daqui que eu quero que vocês lembrem porque o paciente depois que você ensinou deu a primeira vez que você não avisou deu a segunda você avisou deu a terceira ele aprendeu você deu um tempo para ele distrair para ele se para ele fazer outras atividades na hora que você volta a pedir para ele lembrar para ele se lembrar das figuras sem dar novamente a folha ele precisa lembrar de pelo menos 6 figuras dessas se o paciente se lembra menos do que 5 figuras já há um disso de que ele tem alguma dificuldade de memorizar e de recordar de alguns eventos certo depois há o teste de fluência verbal o teste de fluência verbal você pode fazer a fluência para animais você vai dar um minuto para a pessoa falar todos os animais que ela se recorda durante esse tempo lembrando que você não pode utilizar você avisa antes se é um animal criança se é pato ou se é patinho você só vai considerar um e nem o feminino masculino pato ou pata você só considera um então nas pessoas analfabetas eles precisam tirar 9 ou mais pontos nas pessoas de 1 a 7 anos de escolaridade eles precisam falar 12 ou mais animais e nas pessoas acima de 8 anos de escolaridade ou 8 ou mais eles precisam falar 13 ou mais animais por último a gente pode utilizar o teste do desenho do relógio o teste do desenho do relógio você vai mostrar a figura para eles já está com esse círculo e você vai pedir para ele desenhar um relógio com todos os números e esse relógio tem que estar marcando 11 horas e 10 minutos é importante que o paciente desenhe o relógio de uma forma completa ele tem que ter a disposição correta dos números os números eles preferencialmente precisam ficar dentro do relógio mas se eles ficarem do lado de fora do relógio também pode se tiver muito pequenininho o círculo ele precisa ter dois ponteiros os ponteiros com tamanhos diferentes o ponteiro dos minutos maior do que os ponteiros das horas e aí você vai graduar de acordo com o relógio que ele fizer se ele fez um relógio perfeito você vai dar 5 se ele fez um relógio com muita dificuldade mas com uma desorganização espacial grave você vai dar 1 ponto por exemplo certo esses testes eles já nos dão informações muito interessantes a respeito do desempenho cognitivo tanto a bateria breve quanto o mini mental eles podem ser utilizados e eles podem ser aplicados de forma muito rápida no consultório e aí eles são capazes de nos mostrar qual é o perfil ou qual é a capacidade cognitiva daquele paciente no momento e se a pontuação deles é baixa esses pacientes eles precisam continuar naquele fluxograma que eu vou mostrar mais à frente existe um outro teste que também é muito interessante que leva um pouco mais de tempo mas que é mais adequado para a identificação de comprometimento cognitivo leve quando o paciente ainda não tem um prejuízo funcional mais importante então é o exemplo do caso da nossa paciente ela é uma paciente que funciona bem na comunidade mas que tem queixos cognitivos então é adequado para essa paciente mas ele é um teste que também depende muito da escolaridade então ele serve mais para pessoas com escolaridades mais altas e aí você vai fazer o seguinte esse teste ele tem algumas sessões tem uma folha completa é um teste de uma folha única que você consegue isso facilmente na internet eu vou mostrar aqui por sessões como deve ser aplicado esse teste então a primeira parte você vai pedir para o paciente desenhar uma linha indo de um número para uma letra passa de um número para a letra em ordem ascendente você vai mostrar para ele o número 1 está escrito início no teste vai desenhar uma linha de 1 para A e daí para 2 e assim por diante e vai pedir ao paciente para terminar na letra E onde está escrito o fim você vai fazer isso e você vai atribuir um ponto somente se o paciente desenhar satisfatoriamente esse padrão número letra alternado ele não pode desenhar nenhuma linha que ultrapasse o alvo nem obviamente errar então você vai dar um ponto para isso daí depois existe você vai pedir a pessoa para copiar o cubo e aí você vai pedir para copiar esse desenho mais precisamente que você puder no espaço abaixo então o desenho ele precisa ser tridimensional com os ângulos respeitados e o cubo ele precisa ser facilmente identificado assim como é o exemplo porque basicamente a pessoa só precisa copiar o cubo por fim você vai novamente pedir para o paciente novamente não mas da mesma forma como eu exemplifiquei o relógio anteriormente ele vai desenhar o relógio colocar todos os números e marcar as horas 11 e 10 e aí você vai dar um ponto se o contorno estiver adequado se os números estiverem adequados e se os ponteiros estiverem adequados e aí nessa primeira sessão o paciente pode conseguir 5 pontos no total na segunda parte você vai pedir para ele identificar esses animais então ele precisa identificar o leão ele precisa identificar o rinoceronte e ele precisa identificar o camelo ou o dromedário e aí você pode dar um ponto para cada um desses dois e um ponto para cada figura então o máximo dessa pontuação é 3 pontos agora nós vamos para a parte de memória do teste da avaliação cognitiva de Montreal você vai falar vai explicar o seguinte para ele agora é um teste de memória eu vou ler uma lista de palavras que você vai você deverá se lembrar agora e mais tarde ouça com atenção quando eu terminar me diga todas as palavras que você puder lembrar não importa a ordem que você as diga então aí você vai ler uma vez e vai esperar ele se lembrar depois que ele fizer a primeira tentativa você vai falar novamente a mesma lista e pedir para ele evocar nessa parte não existe uma pontuação você só vai registrar quais ele conseguiu se lembrar para depois você comparar isso no final do teste a terceira parte do teste nós temos a parte de atenção e de linguagem você vai ler uma sequência de números e quando você vai explicar eu vou lhe direi alguns números e quando eu terminar me repita na ordem exata em que eu os disse então você vai falar a primeira sequência que é 2 1 8 5 4 e vai esperar o paciente repetir nessa mesma ordem depois você vai explicar aqui você vai dizer números novamente mas quando terminar o paciente vai repetir esses números na ordem inversa então você vai falar 7 4 2 e vai esperar que o paciente diga 2 4 7 para cada item se ele responder corretamente você vai dar 1 ponto o máximo de 2 pontos depois há uma série de letras que você vai testar controle inibitório basicamente você vai falar todas essas letras e vai pedir toda vez que você falar letra A o paciente vai bater a mão na mesa e se você falar alguma letra diferente ele não vai bater e você vai considerar só se ele tiver menos de 2 erros 2 ou menos erros então você vai falar F, B, A o paciente tem que bater na mesa C, M, N e assim por diante depois você vai para o mesmo teste de cálculos do Minimental fazer subtração de 7 começando pelo 100 se o paciente tiver 4 ou 5 subtrações corretas você vai dar 3 pontos para ele isso está explicado na folha do exame se ele tiver 2 ou 3 explicações corretas cálculos corretos você vai dar 2 pontos se ele tiver somente um cálculo correto você vai dar 1 ponto certo diferente do Minimental nesse exame na avaliação cognitiva de Montreal você pode aceitar subtrações subsequentes o paciente errar se ele falar 100 menos 7 92 e aí ele continuar 92 85 78 você pode considerar nesse teste certo nessa parte a gente passa agora para a parte da linguagem você vai ler uma sentença e pedir para a pessoa repetir exatamente igual é simples você vai ler eu somente sei que é João quem será ajudado hoje vai dar um ponto se ele repetir corretamente e vai dar um ponto para o gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala um ponto para cada item o próximo item é também o de fluência verbal que também foi utilizado na bateria breve e você vai pedir para o paciente dizer o maior número possível de palavras que comecem com a letra F em um minuto se ele responder 11 ou mais palavras você vai dar esse ponto para ele mas você precisa avisar que não são considerados nomes próprios como Beto Bauru nome de cidade números ou palavras que tem o mesmo som o mesmo sufixo o mesmo som com diferente sufixo amor amante amando você só considera um ponto e aí para finalizar esse teste avaliação cognitiva de Montreal você vai perguntar para o paciente a parte de abstração você vai falar para ele diga-me em que uma laranja e uma banana são parecidas e aí você vai esperar se ele responder fruta você considera isso como uma forma correta é o teste de exemplo se ele falar que os dois tem casca isso é uma resposta concreta você vai explicar para ele que não pode até perguntar novamente mas vai explicar que não é isso que estava querendo que você precisa que isso seja feito de uma forma mais ampla que seja considerado em categoria fruta e aí depois você vai perguntar qual é a semelhança entre o trem e a bicicleta então aí você considera que são meios de transporte e qual a semelhança entre o relógio e a régua você vai considerar que são instrumentos de medida certo ou que são usados para medir não são aceitas relógio e régua os dois têm números isso não é uma resposta válida se ele respondeu corretamente os dois você vai dar dois pontos na próxima sessão você vai falar para ele evocar as palavras que você falou anteriormente sem pistas então se ele falar rosto se ele falar margarida você vai pontuar quantas ele responder sem auxílio será a pontuação que você vai considerar o máximo de cinco pontos e por último orientação que é a mesma coisa que foi feita no Minimental mas apenas com seis itens dia do mês mês ano dia da semana lugar e cidade então dessa forma eu apresentei aqui são três testes que são de certa forma simples que são feitos são realizados com um tempo reduzido o Minimental por volta de cinco minutos o teste de memória de figuras ele precisa desses cinco minutos de intervalo mas é um teste muito interessante de ser realizado e a avaliação cognitiva de Montreal que também é um teste que precisa de uma escolaridade um pouco maior mas que ele também é muito utilizado na prática clínica com esses testes esqueci de falar a pontuação desse teste ele precisa tirar acima de 26 pontos e se o paciente tem 12 ou menos anos de escolaridade você vai dar um ponto a mais desse paciente no total que ele tirou então todos esses testes eles são capazes de demonstrar se há algum prejuízo das habilidades intelectuais seja ela memória função executiva orientação habilidade visual espacial esses testes eles auxiliam na na investigação na atenção primária dos pacientes com queixas cognitivas e aí nós passamos para avaliar a funcionalidade a funcionalidade as atividades de vida diária nós devemos perguntar como o paciente tem se comportado para utilizar o telefone para cozinhar para lavar roupa para cuidar da própria medicação para pagar contas e ir ao banco para ler e escrever como é que está a interação social a participação em grupos ou em atividades na comunidade quais são os passatempos que esse paciente ele ele tem seja ele passatempo de fazer algum hobby ou seja ele um passatempo de ler ou de fazer atividades de desafios intelectuais como é que está a realização das tarefas domésticas se ele precisa de ajuda para cuidar da própria casa se ele precisa de ajuda para sair de casa como é que está o deslocamento e como é que está o funcionamento em relação aos cuidados pessoais básicos vestir se alimentar tomar banho usar o toalete e se alimentar essa parte da investigação nós utilizamos o questionário de FEF esse questionário ele é realizado com um acompanhante um acompanhante que é um acompanhante presente e você vai entregar para o paciente é auto preenchido você vai auto preenchido você vai o paciente vai ter esses 10 itens se a pessoa é capaz de cuidar do seu próprio dinheiro se é capaz de fazer compra sozinho por exemplo cuidar da comida ou da roupa se é capaz de aquecer água para o café para fazer café ou fazer chá e apagar o fogão se é capaz de preparar as refeições se é capaz de se manter a par dos acontecimentos e do que se passa na vizinhança e para cada item desse você vai dar uma pontuação se o paciente faz essa atividade ou fazia antigamente essa atividade você vai graduar zero é uma pontuação normal um ele faz mas faz com dificuldade dois ele já está precisando de ajuda três o paciente não é capaz se é uma atividade por exemplo que ele nunca fez é responsável pela sua medicação mas tem um esposo ou esposa que sempre tomou conta disso nunca fez mas você vai considerar essa outra parte das respostas você vai dizer se ele nunca fez mas poderia fazer essa atividade ou se ele nunca fez e agora já teria dificuldade em executar essa tarefa o ponto de corte para esse questionário é de maior ou igual a 5 então o paciente com 5 6 6 na verdade a gente considera ele já tem uma dificuldade funcional e aí só seguindo o fluxograma se você tem se você fez essa investigação na anamnese se você fez o teste de rastreio o paciente pontua abaixo do corte dele você vai seguir agora para a avaliação dos exames complementares e para que serve essa avaliação dos exames complementares a avaliação dos exames complementares serve para a gente identificar comorbidades então às vezes o paciente ele pode ter algum quadro degenerativo por exemplo você vai caminhar para investigar para diagnosticar uma doença de Alzheimer mas ele pode ter alterações renais ele pode ter alterações hepáticas você vai excluir a possibilidade de demências potencialmente tratáveis potencialmente reversíveis e você vai caminhar para definir o diagnóstico etiológico seja ele doença de Alzheimer seja ele demência vascular ou uma demência mista então os exames complementares eles são importantes nessa fase e eles devem ser solicitados para todas as pessoas que tem queixas cognitivas e que você fez o teste de rastreio principalmente para aquelas que pontuaram abaixo do ponto de corte para os testes de rastreio então você vai solicitar obrigatoriamente hemograma com plaquetas sódio e potássio ureia e creatinina glicose TSH vitamina B12 e ácido fólico albumina e transaminases sorologia para sífilis e sorologia para HIV em pacientes abaixo de 60 anos e aqui eu ressalto a importância desses testes para a identificação de pacientes com doença renal crônica ou com algum distúrbio hidroeletrolítico isso é importante pacientes e nós vamos ver lá na frente os fatores de risco com diabetes alterações de tireoide são importantes de serem diagnosticadas porque elas cursam habitualmente com declínio cognitivo a vitamina B12 é um capítulo a parte que merece uma outra discussão mas os níveis de vitamina B12 eles precisam estar acima de 300 acima de 350 nem sempre nós temos como solicitar ácido metilmalônico e homocisteína para identificar a deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico mas nos pacientes com vitamina B12 abaixo de 200 abaixo de 250 é importante já fazer a reposição dessa vitamina preferencialmente por via intramuscular que essa é uma vitamina a não ser que o paciente seja vegetariano é uma vitamina facilmente absorvida e é uma vitamina que ela é de depósito então se os níveis céricos dessa vitamina estão baixos é sinal de que o paciente não está conseguindo absorver essa vitamina por um bom tempo então ele precisa investigar essa deficiência de vitamina B12 seja com dosagem de anticorpos de sorológicos fazer alguma investigação de alto anticorpos ou até de endoscopia digestiva para ver o porquê dessa vitamina B12 baixa lembrar nos pacientes que usam metformina ou que usam inibidores de bomba o meoprazol há um risco maior de deficiência de B12 nesses pacientes então muita atenção com a vitamina B12 solicitar albumina e transaminases para os pacientes com alteração hepática eles podem ter declínio cognitivo e um declínio cognitivo muitas vezes flutuante tem períodos do dia ou da semana que ele está com maior dificuldade ele está até com alteração do comportamento mais agitado mais agressivo e ter períodos de tempo em que ele está mais quieto mais sonolento com alguma outra dificuldade então alterações hepáticas elas são muito comuns e elas precisam ser identificadas para uma reversão desse quadro neurológico e em todos os pacientes nós devemos solicitar o VDRL e se é um paciente que está seguindo para a investigação cognitiva o teste treponêmico o FTA ABS ele é muito importante não é raro nós pegarmos pacientes com VDRL negativo e com um teste treponêmico positivo e o paciente nunca ter tratado sífilis certo? a tomografia ou a ressonância de crânio elas são importantes para auxiliar na investigação porque elas podem demonstrar atrofias sejam elas atrofias globais ou das regiões mesiais preferencialmente das regiões mesiais temporais na doença de Alzheimer auxilia na identificação de lesões vasculares estratégicas infartos talâmicos ou microangiopatias nas doenças cerebrovasculares na demência vascular ela também pode auxiliar na identificação de tumores ou de dilatação ventricular que aí a gente tem que pesquisar hidrocefalia de pressão normal então a imagem tem um papel muito importante ao menos uma tomografia de crânio o paciente com alteração cognitiva precisa ter e aí com isso a gente consegue chegar na na parte do diagnóstico do reconhecimento das etiologias eu já falei rapidamente das etiologias potencialmente reversíveis como a gente consegue investigar isso na parte dos exames complementares mas no nosso caso a gente voltando na investigação então é um paciente que tem queixas cognitivas ela não tem alteração funcional ela é independente funcionalmente mas ela tem um mini mental que para a escolaridade dela está limítrofe a gente considera ali 25 24 pontos então está limítrofe ela tem uma alteração do mini mental e ela não tem alteração funcional de hipótese diagnóstica nesse primeiro momento a gente precisa falar sobre a diferença entre o envelhecimento normal o comprometimento cognitivo leve e a demência a gente sabe que o envelhecimento normal cursa com algum esquecimento mas não há quando esse é um envelhecimento normal repercussão funcional e nem cognitiva mais importante nessa distinção evolutiva a gente considera o paciente com comprometimento cognitivo leve quando ele tem comprometimento cognitivo então ele tem dificuldade em reter informações ele tem dificuldade na linguagem ele tem dificuldade nas funções executivas isso é determinado pelos testes sejam eles de rastreio ou por uma avaliação neuropsicológica formal mas o paciente ainda não tem declínio funcional ele dá conta das coisas das atividades de vida diária ele dá conta das finanças ele não depende de ninguém para o dia a dia então a gente considera esse paciente com comprometimento cognitivo leve e esse paciente ele deve seguir com um tratamento específico porque nem todas as pessoas com esse comprometimento cognitivo leve obrigatoriamente vão seguir para uma síndrome demencial então eles precisam ser estimulados as causas potencialmente reversíveis precisam ser identificadas para evitar que esse paciente evolua para uma demência propriamente dita quando já há um declínio funcional estabelecido isso é o critério para o diagnóstico de demência que é um declínio cognitivo persistente de natureza usualmente crônica a gente sabe que para caracterizar demência isso tem que ser crônico do funcionamento cognitivo ou do comportamento de intensidade suficiente para interferir com o desempenho em atividades profissionais e sociais em todas essas etapas a gente deve sempre identificar os fatores de risco então a gente sabe que o fator de risco principal para a demência é o envelhecimento mas a baixa escolaridade a hipertensão o diabetes a dislipidemia o tabagismo a apneia obstrutiva do sono tem uma relação importante com o implementimento cognitivo deve ser identificado deve ser tratada o uso de álcool ou de substâncias ilícitas também deve ser desestimulado para evitar um comprometimento secundário a esse comportamento e evitar o uso de medicamentos com potencial indução de declínio cognitivo então aqui a gente tem exemplos de benzodiazepínicos as pessoas aqui no nosso país elas utilizam muito benzodiazepínico como tratamento de insônia ou tratamento de depressão isso é importante da gente retirar ou da gente trocar essas medicações fazer o diagnóstico correto alguns antidepressivos eles tem potencial de piorar a cognição então os tricíclicos amitriptilina nortriptilina eles não devem ser utilizados se tiver chance não devem ser utilizados em pessoas acima dos 65 70 anos 60 70 anos alguns inibidores da recaptação da serotonina paroxetina também não é uma boa escolha para o paciente com alteração cognitiva antihistamínicos é frequente às vezes você encontrar pessoas idosas com alteração da memória usando às vezes Dramin para dormir então isso é muito importante da gente evitar porque são medicações que sabidamente interferem com o desempenho cognitivo dessas pessoas e aí eu deixo por último para não me estender muito algumas informações a respeito de quando referenciar quando encaminhar esse paciente para atenção centro de referência para atenção terciária o encaminhamento ele é justificado após estabelecido declínio cognitivo estabelecimento do declínio cognitivo não associado a causa reversível ou seja investigou pediu esses exames iniciais o paciente tem esse declínio cognitivo e está evoluindo com incapacidade com um prejuízo funcional então nessas pessoas você o encaminhamento a um centro de referência ele é corretamente indicado você também vai fazer esse encaminhamento nos pacientes não pacientes com queixa de declínio cognitivo sem evidência objetiva em teste simples então o paciente ele tem queixa cognitiva mas ele tem uma pontuação no teste de rastreio normal e sem impacto funcional eles devem ser acompanhados na atenção primária a princípio e aí você vai investigar comorbidades você vai investigar condições associadas a esse esquecimento e rastrear alterações psiquiátricas principalmente sintomas depressivos e pacientes que apresentam um declínio funcional rapidamente progressivo com necessidade de atenção 24 horas por dia em menos de 2 anos então um declínio funcional um declínio cognitivo precoce rapidamente progressivo a gente considera dentro de um ano dentro de 2 anos eles precisam certamente de uma avaliação com especialista e essa avaliação ela deve ser feita com prioridade ou com encaminhamento para a emergência de acordo com o caso certo? eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje e aí Legenda Adriana Zanotto